Eduarda Enquanto a vida acontecia O amor saiu Pela porta fora E se eu te ligar Cê vai me atender Diz que vai voltar Só pra vir me ver E se eu te disser Que a vida está bem Sei que vou mentir Se tem outro alguém Então me diz Se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz Se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A tua voz E se eu te disser Que a vida está bem Sei que vou mentir Se tem outro alguém Então me diz Se ele faz Se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz Se ele faz Se ele faz A tua voz A tua voz Aqui Só quero ouvir Só quero ouvir